Eita, ai meu de Deus, hora boa né pai? Vai galera, e aí? Tá bom? Oi meu amor, tá bom? Vai, isso. É vaqueira, faz uma pose. Oi, isso. Quem é esse aqui? Paulo Daniel. Paulo Daniel, top demais. Aqui? Do Vito. Do Vito? Eu duvido? Meu Deus. E esse aqui é Paulo? É meu filho, ninguém sabia. Esse aqui é a mamãe. Mamãe. E aquele ali que tá sozinho? Andé. Andé. Agora o nome desse menino aqui, eu não sei como é que o cartório registrou, duvido. É João Vitor. Ou é João Vitor? Ele falou João Vitor, depois falou João Marco. Tá todo mundo embaraçado, né? Ele é João Vitor e o Marcos José. Marcos José, João Vitor, André, Daniel, Paula e Deusa. Certinho? Certinho. Uma salva de palmas que a gente começa mais um vídeo por aqui. Eu tava explicando pro pessoal que você estava todo mundo dodói. Era ou não era? É. Agora que todo mundo tá melhorando. É ou não é? É. Pronto. E teve o aniversário do André. É ou não é? É. Você já viu aquele barulhinho que eu acho que é o cabrito que faz, né? Bé. Bé. Que eu acho tão bonitinho, né? Qual o animal mais bonitinho da natureza na opinião da Paula? O mais bonitinho, o mais fofinho, se você pudesse pegar e criar dentro de casa. Qual seria? A ovelhinha. A ovelhinha. Olha, gente. Uma ovelhinha. Bom demais. O Paulo Daniel, o que é que ele criaria? O animalzinho mais incrível da natureza. Calma aí que eu vou lá com o Marcos já já. O Marcos já tá com a resposta na ponta da língua. Enquanto ele pensa. André, cara, que animalzinho você traria pra dentro de casa que você acha incrível? Um cachorrinho peludo. Um cachorrinho peludo. Muito bom, né? Palminha. Gente, ninguém vai escolher o sapo, uma pereca. Gente, ninguém vai escolher o sapo, uma pereca.